E agora são 6 horas e 48 minutos, a gente está de volta e vamos falar dos casos da área policial. Um homem foi preso com drogas no Santa Eteovina, a polícia chegou até ele após receber uma denúncia anônima. O Fred Rocha tem as informações. Mais uma vez a polícia recebeu uma denúncia e chegou até o Santa Eteovina na zona norte da cidade. O Henrique Lira estava com entorpecentes lá no local. A polícia, quando recebeu essa informação, foi até a área para saber se realmente era verdade. E quando chegou nas proximidades, o Henrique viu a viatura da Força Tática e decidiu fugir. Os policiais então foram à procura dele e conseguiram encontrá-lo. Só que durante essa tentativa de fuga, ele acabou caindo e se machucou. Foi levado para a UPA, que fica lá mesmo no bairro, com o Henrique. A polícia encontrou oxi-cocaína e maconha, entorpecentes que provavelmente seriam comercializados lá na área. Tem uma quantidade significativa de trouxinhas ali e ele não caracteriza a mula, né? Pelo fato de ele já estar com as drogas ali embaladas, já estar com a droga ali pronta para venda. Então ele já estava na venda do entorpecente mesmo, não no transporte. Ainda com o Henrique, os policiais encontraram cinco aparelhos celulares. Um número nada comum para uma só pessoa. Esses aparelhos devem passar pela perícia da Polícia Civil, até mesmo para ver se lá dentro tem alguma informação que seja importante, inclusive, para descobrir a participação de mais pessoas no crime do tráfico de drogas no Santa Etelvina. Todos esses aparelhos, assim como os entorpecentes, foram levados para a delegacia. O Henrique também foi apresentado em um DIP para responder por este crime. A situação dele complicou porque ele já tinha duas passagens por roubo, né? E a gente se adianta que nessa ocorrência aí foi essencial a ajuda da população, né? O nosso disco de denúncia aí, para quem quiser, pode telefonar, pode mandar mensagem. A gente não vai revelar a identidade da pessoa que está denunciando, então a gente pode contar com a população, né? O nosso número é 99428-4400. E uma denúncia anônima levou à prisão de uma dupla por tráfico no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Os criminosos foram presos em flagrante, com drogas e uma balança de precisão. Erivelton de Souza e Devan Soares foram presos de aqui na Avenida Cristã, no bairro Novo Israel. A equipe de investigação aqui do 18º DIP chegou até eles após uma denúncia. E no momento que chegaram lá no local, eles estavam vendendo drogas no exato momento em que a polícia chegou. Vou conversar aqui agora com o delegado titular aqui do 18º DIP, que vai dar maiores informações para a gente sobre esse caso. Então esses dois foram pegos ali de surpresa pelos policiais, não é isso, delegado? Exatamente. Recebemos aqui uma denúncia e imediatamente deslocamos até o local e quando chegamos, visualizamos os três infratores. Na verdade eram três cidadãos em atitude suspeita. Ao verem que a gente se deslocava para o local, um deles conseguiu correr e evadir. Nós conseguimos fazer a contenção desses dois aí com esse material que está sendo apresentado. Uma balança de precisão, uma certa quantidade de maconha, umas pedrinhas de outros tipos de droga. Além de uma importância pequena em dinheiro. Então foram presos imediatamente, receberam voz de prisão em flagrante e estão aqui prestando depoimento. A gente ainda está checando algumas informações, como se eles têm passagem pela polícia ou se não. A veracidade dos nomes que eles apresentaram aqui, enfim, a ocorrência está em curso. Agora, delegado, eles informaram os policiais que eram somente usuários de droga, mas tudo indica que eles estavam de fato traficando, né? Não, não, a gente não tem dúvida. Isso é uma tese de autodefesa deles, porque eles sabem quais são as consequências para o usuário, né? Diferentemente das consequências do traficante. Então a gente não cai nessa conversinha. De modo que eles estão sendo autuados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Agora, essa terceira pessoa que acabou fugindo, provavelmente, um parceiro deles, eles deram alguma informação? Não, a gente não sabe ainda quem é essa pessoa. No decorrer aqui do desenrolar da ocorrência, a gente vai tentar levantar o nome para ver se efetua a prisão dele em seguida. Tá legal, o que acontece depois com eles dois? Eles vão ser submetidos a esse procedimento e, em até 24 horas, ser encaminhados para a audiência de custódia, onde o juízo da custódia vai deliberar acerca da manutenção ou não da prisão. E um homem foi preso na Zona Leste após tentar fugir da polícia. Com ele foram encontradas drogas e motocicletas com restrição de roubo. Alisson Mota tem os detalhes. Nove e meia da manhã, os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária estavam em patrulhamento de rotina pela Zona Leste da capital. Foi quando receberam uma denúncia anônima, informando que em um beco, na rua P, do bairro Santa Inês, vários suspeitos estavam reunidos, comercializando entorpecentes. Os PMs, é claro, se deslocaram até o local para checar a veracidade da informação. Assim que chegaram na via, os suspeitos logo perceberam a aproximação da viatura da polícia militar e resolveram correr. Só que um deles não teve a mesma sorte e foi alcançado pelos policiais militares. Esse suspeito foi identificado como Jason Diniz Góes, um jovem de 19 anos. Assim que ele viu a polícia, tentou correr junto aos companheiros, entrou no beco e, posteriormente, entrou em uma área de mata, mas não conseguiu ir muito longe. Sim, a polícia identificou os elementos se evadindo do local. E aí foi localizado lá alguns materiais para embalo e mistura dos entorpecentes com substâncias impuras. E também um radiocomunicador. Esse radiocomunicador era utilizado para quê, tenente? Sim, antes da polícia chegar nessas áreas que estão comercializando entorpecentes, eles costumam se comunicar. Então, sempre tem alguém olhando as viaturas, se está chegando, se está próximo, está passando ali na principal, para ele já entrar em contato com quem está comercializando para se evadir. A polícia começou a indagar esse suspeito, questioná-lo sobre esse local, e ele acabou confessando que essa área de mata era utilizada para preparar os entorpecentes, em seguida, embalá-los e também para fazer o comércio ilegal ali na rua P do bairro Santa Inês. Além disso, esse suspeito, identificado como Jason Diniz Góes, deu a localização para os policiais de duas motocicletas. Esses veículos estavam bem próximos à casa do Jason e os dois, as duas motocicletas, na verdade, tinham restrição de roubo e estavam com o chassi adulterado. Todos os materiais apreendidos, juntamente com o Jason, foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foram tomados os procedimentos cabíveis. E após denúncias de tráfico, um homem foi preso suspeito de comercializar drogas no bairro Crespo. Mais de 700 trouxinhas foram encontradas com ele. A repórter Amanda Amorim traz os detalhes desse caso. Mais uma vez, a sociedade contribuiu com o trabalho da polícia militar. Foi através de uma denúncia anônima que a Força Tática conseguiu chegar até esse suspeito. O rapaz foi identificado como Luan Vinícius Rodrigues, de 19 anos. A informação que foi repassada aos policiais é que Luan estaria comercializando drogas no beco JB Silva, que fica nas proximidades da rua Magalhães Barata, no bairro Crespo. De imediato, os PMs se deslocaram até a comunidade e, no momento que chegaram na rua Magalhães Barata, já se depararam com um grupo de jovens no beco JB Silva. Os PMs se aproximaram, mas os suspeitos fugiram. Porém, Luan Vinícius ficou para trás. Foi preso pelos policiais e interrogado. Os PMs fizeram uma abordagem e encontraram uma quantidade de drogas. Luan já confessou o crime e disse que estava vendendo entorpecentes no beco JB Silva. Os policiais interrogaram, perguntaram sobre a procedência da substância ilícita e Luan disse para os PMs que existia um local onde havia mais drogas. Os policiais se deslocaram junto com esse suspeito e conseguiram apreender mais de 300 trouxinhas supostamente de pasta base de cocaína, 240 trouxinhas supostamente de maconha do tipo skunk, 181 trouxinhas de oxi e 60 pinos de cocaína. Toda a droga que estava com o Luan Vinícius foi apreendida e encaminhada para o primeiro distrito integrado de polícia. O rapaz também foi levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. No local, os policiais decidiram consultar o nome desse suspeito no site do Tribunal de Justiça do Amazonas. Por lá foi constatado que ele já tinha um currículo extenso no mundo do crime. Ele já tinha uma passagem para o tráfico também, né? E ele já, ou seja, ele já é um conhecido da polícia e a quantidade de entorpecente que ele estava indica que ele já não era uma pessoa pequena ali naquela área. Ele estava com uma quantidade muito grande de entorpecente e variada. E um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas na zona norte de Manaus. Com ele, a polícia encontrou uma grande quantia em dinheiro. A equipe da ROCAM estava em patrulhamento pela zona norte da cidade quando recebeu uma denúncia através do WhatsApp informando que ali mesmo naquela área havia um indivíduo que estava em um veículo modelo Hilux e que ele estava portando armas e também estava com drogas. Os policiais conseguiram identificar o carro e começaram então a segui-lo. Nesse momento, ele entrou em um estacionamento de um shopping que fica ali mesmo na zona norte da cidade, no bairro Cidade Nova. Os policiais entraram também no estacionamento e ali mesmo eles fizeram a abordagem. O rapaz foi identificado como Andréu Nascimento, de 25 anos. Durante a revista, ele foi encontrado com uma quantia significativa em dinheiro. Os policiais começaram então a questioná-lo de onde era aquele dinheiro e Andréu acabou informando aos policiais que se tratava de fruto de tráfico de drogas. Informou ainda aos policiais que na casa dele, no bairro Amazonino Mendes, havia drogas. A gente recebeu a denúncia no nosso WhatsApp Denúncia, informando que dentro dessa SW4 havia um indivíduo com armas e drogas. A equipe conseguiu visualizar o veículo adentrando o shopping onde ela fez a abordagem e foi encontrado uma quantia em dinheiro. Questionado a respeito da origem do dinheiro, o cidadão infrator informou que ele havia comercializado o entorpecente e que na sua residência havia mais do entorpecente. Então a equipe deslocou até lá onde fez a apreensão de um quilo de supostamente maconha. Após isso, Andréu foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos e deve passar pela audiência de custódia. E a Polícia Civil conseguiu chegar até um homem foragido do estado do Pará. Ele foi condenado no município de Oriximiná por tráfico de drogas. A Paloma Mendonça também acompanhou esse caso e conta tudo pra gente. Nós estamos em plena Semana Santa e sabe quem foi preso? O Jesus, mas não é aquele que você conhece. Esse é o Jesus Vieira Galvão, de 38 anos. A equipe de investigação aqui do 18º Distrito Integrado de Polícia chegou até o Jesus depois de uma denúncia anônima através do 181, dizendo que ele era foragido da justiça, mas lá do estado do Pará. Aí o delegado então começou a busca por esse homem e chegou até ele. Agora, delegado, o que o Jesus fez lá no estado do Pará? Ele cumpria... na verdade ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas lá naquele estado. E quando ia começar a cumprir a pena, ele veio para o estado do Amazonas, onde ele tem familiares. E em razão do não cumprimento da pena, foi decretada a prisão preventiva dele. Nós recebemos uma denúncia de que ele possivelmente estaria traficando drogas aqui nas cercanias da rua Parintins. Também nós éramos sabedores de que ele era foragido da justiça do Pará. E ao consultarmos, verificamos que ele tinha mandado de prisão em aberto. Então a equipe deslocou até o local e não encontrou dificuldade para poder fazer a contenção dele. Ele não ofereceu nenhum tipo de resistência. Agora vai ser recolhido à cadeia pública para poder efetivamente dar início ao cumprimento da pena dele. Agora, delegado, como que vai ser o procedimento? Ele vai cumprir a pena aqui ou lá no estado do Pará? Como é que fica essa situação dele? Na verdade, via de regra, ele tem que cumprir a pena no distrito da culpa. Entretanto, como ele tem familiares aqui, existe dispositivo legal permissivo no sentido de que ele possa cumprir a pena aqui, aqui no estado do Amazonas, desde que sejam feitas as comunicações, se adote as medidas legais pertinentes. Isso não é problema. O fato é que, em razão do bom trabalho da equipe de investigação e principalmente por conta das denúncias feitas pelo DISC 181, a gente está tirando ele de circulação, porque se ele cometer um erro, ele tem que pagar por isso. Então, a justiça está sendo feita nesse momento. A denúncia também foi informada que ele estaria traficando drogas aqui pela área, né? Só que não foi encontrado nada com ele aqui? Não, nós não conseguimos constatar a veracidade dessa informação. É possível que sim, a gente vai até checar isso, mas não tem nada que o comprometa nesse momento em relação a isso, a não ser o mandado de prisão pelo qual ele está sendo preso. Agora o Jesus vai direto para a cadeia pública? Ele vai dar entrada no CDP, no Centro de Detenção Provisória, e deve ser encaminhado para o fechado, já que trata-se de sentença condenatória transitada em julgado. Você tem o hábito de comprar aqueles produtos falsificados em bancas, em lojas lá no centro, principalmente aqueles que vêm da China? Pois é, se você se programou para fazer isso durante esses dias de feriadão, pode não conseguir, porque a Polícia Civil apreendeu toneladas de produtos falsificados durante a Operação Fálsios, lá no centro de Manaus. Foram recolhidos roupas, bonés, bolsas e diversos acessórios. A repórter Nádia Saldanha acompanhou o caso e conta os detalhes. Essa foi a primeira fase da Operação Fálsios, que tem como objetivo principal tirar de circulação produtos falsificados que trazem risco aos consumidores finais e que estão sendo comercializados em Manaus. Tudo começou após um representante de marcas estrangeiras entrar em contato com a Polícia e formalizar uma denúncia. Nesse exato momento, a gente está acompanhando a movimentação aqui no 2º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Colônia Oliveira Machado, que deu apoio aos policiais civis da DECOM, que é a delegacia especializada em crimes contra o consumidor. Toneladas de roupas e acessórios foram apreendidos. Essa denúncia foi recebida através de uma notícia crime, que foi encaminhada para a delegacia geral e foi para a delegacia do consumidor. Após chegar na delegacia geral, a denúncia foi encaminhada para a delegacia especializada em crimes contra o consumidor e iniciadas as investigações. Empresas situadas na Califórnia e também em Nova Iorque oficiaram a denúncia na delegacia do consumidor, motivo pelo qual demos início à investigação. Por meio do seu representante legal em São Paulo, que compareceu em Manaus, entendemos a logística da falsificação e da adulteração. O delegado comenta ainda que nessa primeira etapa da operação, o alvo foi o centro de Manaus. Visitamos inúmeras galerias, onde haviam inúmeras lojas, e as situações em que elas se encontravam abertas, todas foram apreendidas em algum tipo de mercadoria e conduzidas para a delegacia. A ação foi realizada em conjunto com outros órgãos. Uma equipe do PROCON Amazonas acompanhou a operação. Os produtos falsificados são impróprios ao consumo, são impróprios à destinação que lhe é proposta. Então, oferece risco à saúde e à segurança dos consumidores. A parte do PROCON, como eu falei anteriormente, é lavar as multas administrativas, os autos de infração, e dependendo da situação, da quantidade, enfim, de uma determinada lógica legal, a gente interditar o estabelecimento ou não. Todo esse material apreendido deve ser encaminhado para a perícia. O objetivo é comprovar essa falsificação e identificar que eles estão impróprios para uso. Realmente, nós acompanhamos essa operação de hoje, junto com os peritos Guedes e a doutora Gisele, comprova o fraude, o uso da marca indevida, que foi uma queixa das empresas detentoras dessas marcas. Ao final dos procedimentos na perícia, os produtos devem ser doados ou incinerados. Um criminoso especializado em roubar armas foi preso em via pública aqui na capital. Ele já possuiu uma condenação pelo mesmo crime e estava no semiaberto. A especialidade dele era roubar armas. Ainda que para isso tivesse que abordar policial militar, vigilante, o importante para ele era conseguir levar o armamento. A polícia já estava investigando o Felipe Corrêa, de 34 anos, há algum tempo por conta dos crimes cometidos. Os policiais descobriram que ele passava por todas as zonas da capital cometendo o crime de roubo. Ele foi apresentado aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, até mesmo por uma questão de logística. Os delegados das diversas delegacias espalhadas pela capital vieram para cá no intuito de interroga-lo, por conta do inquérito que já tinha sido instaurado em muitas delegacias por conta dos roubos cometidos pelo Felipe. A polícia tem conhecimento que, pelo menos neste ano, ele cometeu quatro roubos. Apresentado aqui na delegacia, o delegado chegou à conclusão do motivo que levava o Felipe a roubar tantas armas aqui na capital. Ele vendia essas armas, ele vendia a alguns traficantes, pelo que a gente tem apurado, ele fazia parte de facção criminosa e ele, além de roubar essas armas, ele vendia para membros dessa facção. Condenado há 30 anos, inicialmente fechado, ele teve progressão para o regime semiaberto, progressão que a lei permite a ele. Ao colocar a tornozeleira, ele rompeu a tornozeleira e foi cometer esses delitos. A gente tem aqui mais ou menos uns cinco, seis roubos a armas, as seguranças, vigilantes que ele cometeu. O Felipe foi encontrado no Lago Azul, um bairro da zona norte da capital. A polícia fez a investigação e conseguiu descobrir que ele estava lá e foi trazido aqui para a delegacia. Com ele, quando os policiais chegaram lá na casa, pelo menos uma arma a polícia encontrou e ele também vai responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Daqui, ele vai seguir para a audiência de custódia por conta da arma apreendida, já que não havia um mandado em relação a esta arma. Independente do que, neste momento, o juiz vai decidir, se ele vai ou não, a resposta em liberdade pelo crime da arma, como já tem outros dois mandados expedidos, independente de alguma coisa, daqui mais algumas horas, o Felipe vai voltar lá para o presídio, onde ele cumpria os 30 anos. E agora, a justiça tem um motivo a mais para não confiar no Felipe, já que ele demonstrou que nas ruas representa um grande perigo à sociedade. Presta atenção nessa história. Um taxista foi preso preventivamente, suspeito de ter estuprado uma criança no bairro Armando Mendes. O crime aconteceu em 2017. A vítima tinha apenas 11 anos na época. No universo criminoso, o estupro é o delito mais traumático para a vítima, segundo a polícia. E a situação se agrava. Se quem passou por tal sofrimento for menor de idade, quem vivenciou esse trauma foi uma garota que hoje tem 13 anos de idade, moradora do bairro Armando Mendes. Esse abuso sexual aconteceu em novembro de 2017, quando a vítima só tinha 11 anos de idade. Essa garota, em depoimento à polícia, afirma que estava caminhando por uma via pública como essa, estava mais ou menos movimentada, quando de repente um táxi se aproximou dela. Essa garota foi puxada para dentro do veículo e foi abusada sexualmente, foi estuprada pelo taxista. Agora, por que será que essa história demorou tanto tempo para vir à tona? Essa garota era ameaçada com frequência pelo autor desse estupro. As consequências? Ela tem síndrome do pânico, também passa até hoje por um tratamento psicológico e deixou até de estudar. De acordo ainda com a investigação da polícia, essa garota chegou a tentar três vezes o suicídio, ficou na UTI para reestabelecer a saúde e só a partir daí ela resolveu contar o que realmente tinha acontecido e o motivo dela ter passado por inúmeros problemas ao longo dos últimos um ano e meio. Ela nos contou que a partir dos abusos ela passou a receber algumas ligações telefônicas de números privados e aí essas ameaças para que ela não contasse, para que ela não denunciasse. E isso tudo acabava inibindo, mas ainda ela deixou de estudar, passou a apresentar vários transtornos psicológicos e o que a gente espera sinceramente é que essa prisão traga a ela pelo menos um conforto e um retorno para a vida normal. Ainda no hospital, assim que a vítima contou à equipe médica e aos familiares o que tinha vivido, a mãe dela procurou imediatamente a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, registrou um boletim de ocorrência e a partir daí o inquérito policial foi instaurado para identificar esse sujeito que teve o mandado de prisão preventiva cumprido na manhã desta segunda-feira. Rili Bastos Moraes tem 45 anos de idade. Os policiais da especializada chegaram até a casa dele e anunciaram a prisão. Ele já sabia por que estava sendo preso. Isso porque esse homem vinha ameaçando essa garota de diversas formas. Ele conseguiu o telefone celular dela e através desse contato ele ameaçava tanto ela quanto os familiares. De acordo com a polícia, esse homem estava levando a vida normalmente, continuava trabalhando como taxista como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, a jovem amargurava inúmeros traumas. Esse é um caso extremamente sério que precisa ser levado à polícia, precisa ser investigado, os pais precisam ter um acompanhamento muito de perto das crianças, orientar, a escola também precisa participar desse momento para que mesmo diante de uma ameaça, a criança tenha condições de fazer uma ameaça para que esses casos não se repitam com tanta frequência. Essa menina está sofrendo desde 2017, já tentou tirar a própria vida algumas vezes só para você ter ideia do dano psicológico. E a gente vai continuar falando dessas questões aí de estupro de vulnerável, estupro de criança e um caso que terminou de uma forma extremamente trágica lá em Atalaia do Norte. O enfermeiro é suspeito de estuprar uma criança dentro do hospital. Quem vai trazer aí os detalhes desse caso absurdo para a gente é o repórter Fred Rocha que está ao vivo e Fred, nesse caso, infelizmente, essa criança acabou morrendo. Adriane, poucas vezes um crime tão grave quanto este que tem sido tão corriqueiro teve um desfecho tão cruel. Esse caso foi registrado lá em Atalaia do Norte, como você disse, na região do Vale do Javari. O local fica a mais de 1.100 quilômetros daqui da capital amazonense. O principal suspeito de cometer o crime é o enfermeiro, Jocélio Ferreira, de 29 anos. De acordo com as informações levantadas pela polícia lá da cidade, o Jocélio cometeu esse crime dentro do hospital São Sebastião, que fica lá na cidade de Atalaia do Norte. De acordo com informações, a criança de 5 anos de idade, que foi vítima de abuso sexual do enfermeiro, é filha de uma peruana de 39 anos. Essa peruana estaria internada lá no hospital, então essa criança estaria lá com ela. Provavelmente não tinha onde ficar, por isso estava com a mãe. Esse enfermeiro, então, se aproveitou da situação e cometeu o crime de estupro. Pelo menos é a suspeita que se tem. Ele foi preso na casa da irmã dele lá na cidade e levado até a 50ª Delegacia Interativa de Polícia, lá de Atalaia do Norte. Agora ele vai precisar responder por isso. Porque, além do abuso que essa criança sofreu, o desfecho trágico foi a morte dela como consequência. Olha, eu não lembro de ter informado algo tão estarecedor quanto esse caso, viu, Adriane? Eu estou extremamente impressionada com essa violência, com esse crime, porque, imagina só, a mãe adoece, é uma mãe que é de outro país, sabe que como, em que condições sociais e de que situação de vulnerabilidade no município de Atalaia, que é bem distante aqui da capital, interna, não tem como proteger a filha porque está doente, a filha tem que ficar com a mãe, não tem que deixar um outro local para ir. Se aqui na cidade, na capital, a gente tem dificuldade de uma assistência social, de um trabalho que possa dar acolhimento para as crianças, imagina no interior. Então, e diante desse cenário de total vulnerabilidade dessa família, um profissional de saúde é o suspeito de ter praticado esse crime dentro do hospital. Eu imagino a gravidade e a violência que ele usou para levar essa criança a óbito, né? A criança não resistiu depois dessa agressão e a gente tenta imaginar, até de uma maneira muito cruel imaginar isso, como uma criança morre vítima de um estupro dentro de um hospital, né? A violência que foi utilizada ali. Porque hoje, apenas o toque na parte genital, por exemplo, de uma criança já é considerada estupro, mas isso não faria morrer, não mataria uma criança, né? E de repente aconteceu esse caso, que é muito estarecedor, a gente espera que todo o rigor da lei seja aplicado nesse caso, que haja uma investigação de fato. E se isso for comprovado, é fácil comprovar com exames, se foi identificado logo no início esse crime, dá para saber de fato se ele é o responsável por esse crime e ter todo o julgamento que tem que haver nesse caso absurdo dentro de uma escola, né? O Juscelio, que você está vendo aí no vídeo, é o suspeito, é o enfermeiro suspeito, um profissional de saúde, que trabalhava dentro de um hospital ali no município de Atalaia do Norte. A gente lamenta muito por essa perda, né? Uma criança, uma pessoa inocente, que não tinha a mínima condição de se defender. Agora, falando em inocentes, Fred, a gente tem um outro caso de criança, um menino de quatro anos, que foi espancado pelo padrasto. E o motivo teria sido algo extremamente banal, né? Um acidente corriqueiro que acontece em casa, a gente mesmo acaba derrubando algo, né? Na hora que está se alimentando e a criança acabou fazendo isso e apanhou bastante. Apanhou bastante mesmo, pelo menos é o que o tio da própria criança presenciou ao chegar na casa onde o crime aconteceu. Esse caso foi registrado no Tarumã, na zona oeste aqui da capital amazonense. Tudo aconteceu, de acordo com a polícia, da seguinte forma. Uma criança de quatro anos derramou caldo quente de feijão no irmão que só tem um ano de idade. O caldo caiu nas costas da criança menor. Então, o padrasto dessa criança de quatro anos ficou furioso por conta do que aconteceu e agrediu bastante esse menino. Em seguida, esse tio da vítima foi chamado. Segundo informações, ele disse que quando avisaram ele sobre o que tinha acontecido, apenas disseram que as costas do sobrinho mais novo estavam queimadas. Ele foi entrar ao local e quando chegou na casa realmente viu que as costas da criança estavam queimadas, mas ficou sabendo da história. Só que em seguida ele percebeu que o rosto do sobrinho mais velho, de quatro anos de idade, estava bastante machucado. Então, ele questionou o padrasto que realmente disse que tinha batido na criança. Ele ficou muito furioso também com tudo aquilo, porque inclusive a cabeça desse menino apresentava um certo inchaço. Aqueles famosos galos que a gente chama quando uma criança cai, enfim, bate a cabeça, além de estar bastante machucada. Ele iniciou uma discussão ali com o padrasto do menino, fechou a casa e acionou a polícia militar, que foi até o local e perpreendeu esse padrasto em flagrante. Ele foi levado para a delegacia e o caso é acompanhado pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O detalhe contado por esse tio da criança, que acabou defendendo ela em depoimento à polícia, foi que a mãe dos dois meninos, que é irmã dele, quando ficou sabendo que ele havia chamado a polícia militar, ainda ficou contra o tio, ou seja, em outras palavras, a favor do padrasto que havia agredido o filho dela de quatro anos de idade. O menino contou a história à polícia de quatro anos, ele falou que não fez por querer, estava com caldo, derramou e caiu nas costas ali do irmão mais novo. Agora também não se sabe as circunstâncias, o porquê que o menino estava com caldo quente nas mãos, onde estava a criança de um ano quando isso aconteceu. Será se faltou o cuidado desse padrasto e depois tentou descontar a raiva nesse menino? Enfim, isso não está bem explicado. A polícia está investigando, o fato é que ele está preso e vai precisar responder por esse crime. Afinal de contas, ele agrediu uma criança que só tem quatro anos de idade. Não existia nenhum motivo que explicasse isso, ainda mais algo tão banal como você bem disse, um acidente corriqueiro, um acidente doméstico. E nada justifica agredir uma criança, né? Hoje, inclusive, tem até leis que respaldam isso. E às vezes os pais insistem em fazer algum tipo de correção, mas é uma correção, é colocar de castigo, é algo que possa educar de alguma forma, né? Não espancar uma criança que não tem condições de se defender por algo tão banal, né? Que a gente poderia, inclusive, terminar de uma forma mais trágica do que isso. Ainda bem que o tio apareceu, já que a mãe não fez nada, de acordo com os relatos, né? Que chegaram até a polícia. Importante também que o Conselho Tutelar, a equipe de assistência social da delegacia acompanhe o caso. Porque a criança está na tutela desses pais, da mãe e desse padrasto. Então, independentemente das circunstâncias, a gente tem que verificar como que ele continua daqui pra frente. O que vai acontecer, né? Já que a criança não tem como se defender sozinha. E existe todo um processo de quem fica com guarda, de quem fica responsável. Todo um processo legal que às vezes demora muito. A criança nem sempre sai de imediato daquele ambiente quando ela está numa situação de risco. Precisa avaliar muita coisa. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E olha só, os peritos criminais aqui do Estado vão se reunir hoje em uma assembleia. Eles vão decidir se entram em greve ou não na semana que vem. A categoria que é o pagamento da data base, que é aquele reajuste anual previsto em lei. Já que segundo o sindicato, não é a primeira vez que os peritos ficam de fora do pagamento de escalonamento salarial. Esse pagamento foi feito agora recentemente para os delegados. E como eles não entraram nesse aumento salarial, aí surge a reivindicação. Essa assembleia vai acontecer às 8 horas da manhã de hoje, no auditório do Instituto Médico Legal. E a gente vai trazer as informações ao longo da nossa programação. Mais tarde, no Alô Amazonas, você já deve saber o que os peritos decidiram. Se entram ou não em greve. E agora a gente muda de assunto e vamos falar dos casos de comunidade. Os moradores do Conjunto Habitacional Viver Melhor 2, na Zona Norte, denunciam a situação de uma cratera que engole parte da rua e coloca em risco muitas casas. O problema é que até agora, depois de quase três anos, nenhuma autoridade pública se responsabiliza pela recuperação do local. Nós estamos na rua Guajajara, no Conjunto Viver Melhor 2, exatamente na quadra 7, onde eu vou contar a história para vocês desse buraco aqui. Esse buraco começou com uma pequena erosão ainda em 2016, um pouco mais à frente, um pouco, uns cinco metros mais à frente. Pois bem, os moradores ficaram preocupados, passaram a situação para a Secretaria de Infraestrutura do Governo, a CEINFRA, passaram também essa situação para a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura, a CEMINF, e também para a Caixa Econômica Federal, que é a responsável aqui pelo Conjunto Habitacional. Ninguém quis assumir a culpa, como sempre, e a situação foi piorando. Hoje, o buraco está nessa situação. Ele tem pelo menos uns seis metros. Para vocês terem uma ideia, esse é o tamanho dessa residência, que fica muito próximo da cratera e também corre o risco de desabar. Nós estamos aqui pela segunda, terceira vez, com uma reportagem, né, sobre o problema que aqui está, vocês estão vendo, é iminente, é notório aí. E aí, o problema, ele vem se agravando há mais de três anos, e aí nós entramos em contato com a CEINFRA, que é a Secretaria do Governo do Estado, e a CEINFRA, que é do Governo Municipal, e nenhum se responsabilizou. Entramos em contato também com a Caixa Econômica Federal, e aí repassou que nós fôssemos procurar os órgãos públicos, né, que não é de responsabilidade dela. E aí nós esperamos que dessa vez possamos ter alguns resultados, né, e que o problema não se agrave mais, e para que as pessoas não possam correr risco aqui nesse local. Essa aqui é uma área de preservação ambiental, a rua acaba exatamente aqui. Tinha uma calçada, mas a calçada já foi tomada pelo buraco. E a situação é pior, sabe por quê? Porque logo aqui atrás dessa residência passa uma tubulação. Só que essa tubulação, há dois anos, gente, há dois anos, esse cano quebrou, e aí esse é um dos motivos pelo qual o buraco já está cedendo ainda mais, né. O senhor estava me dizendo que essa tubulação já há dois anos está aí encharcando todo o solo, piorando ainda mais a situação, que vai ficar mais difícil ainda para fazer uma obra de aterro aqui nessa área, né. O incrível é que a maior energia, entendeu, resolveu um serviço que estava pior a situação, né. A parte mais difícil foi a maior energia resolver. Agora essa parte tão simples, entendeu, que o cara tapa um navio no fundo da água, que é mais difícil quanto mais uma, entendeu, uma cratera dessa aqui. Tão simples de resolver. Esse problema que o morador está falando é de um poste que tinha bem aqui, e a empresa responsável pela energia elétrica, pela energia pública, né, ela acabou tirando esse poste e colocou daquele lado ali antes que a situação piorasse, porque como o buraco está abrindo a cada dia a mais, esse poste ia cair e ia prejudicar os moradores dessa casa. Agora o que os moradores querem é que tenha uma solução, é que seja feito alguma coisa aqui, porque essa parte vai ceder ainda mais, vai abrir o buraco ainda mais, e a probabilidade é que aquela casa dali da esquina, ela também vá para o fundo do buraco. Aí agora caiu a estubulação, entendeu, aí pronto. Agora a força d'água vem com tudo, porque não tem mais esgoto para cair, entendeu, aí vai complicando, né. Os moradores estavam falando para a nossa equipe que até o carro da coleta de lixo não entra mais aqui, com medo de afundar aqui nessa área, que o solo já está bem encharcado e que pode cair a qualquer momento. E aí nós fazemos um apelo ao governo municipal para que tome providência, né, para que isso aqui não tenha um problema maior e que nós possamos obter uma resposta o mais rápido possível. Tem um pensador que fala que a política é a arte da felicidade humana e que a política não deveria ser uma arte de dominar, mas é uma arte de fazer justiça. Fazer uma reflexão para que algum político que esteja assistindo possa refletir a respeito dessas frases de um filósofo grego, Aristóteles. E em nota, a Seminf disse que está trabalhando no bairro e uma equipe vai ao local citado na reportagem para verificar a situação. Já a Prefeitura de Manaus informa por meio da Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos que uma equipe vai ao local verificar também essa situação. Na área para então programar uma manutenção das luminárias, né. A gente espera que esse serviço de iluminação pública, pelo menos esse, seja resolvido logo. Isso dá para ser resolvido bem rapidamente, né, é só fazer a substituição das luminárias. E quando você leva iluminação, consequentemente, você já melhora a questão da segurança no local, já que a bandidagem aproveita esses locais para acabar cometendo crimes com muito mais facilidade. E olha só, a gente tem uma informação de trânsito para você. Você vem comigo acompanhar aqui a publicação no Twitter do Manaus Trans. Ônibus em pane mecânica na Avenida Francisco Queiroz, em frente a Norte Ferro. Socorro da empresa acionado. Siga com atenção. E, portanto, um veículo em pane mecânica hoje é praticamente um feriado para muita gente, né. Servidor público, quem estuda também, não tem aula por conta do ponto facultativo decretado pela Prefeitura e pelo município. Mas, ainda assim, muita gente precisa trabalhar no comércio, por exemplo, trabalhar nos bancos, trabalhar aqui. Vai ter que se deslocar, né, vai ter que se deslocar para as empresas hoje. E aí, com certeza, acaba tendo problemas. Se você estiver circulando por essa área, só para avisar o que está acontecendo, tiver algum tipo de retenção, é por conta do ônibus em pane na Avenida Francisco Queiroz. E até quem está de folga acaba aproveitando o dia para curtir com a família, para visitar o parente, algo do tipo, né. Quem estava nessa linha acabou ficando na mão. Tem que esperar um outro ônibus, porque hoje as linhas já trabalham de forma reduzida por conta desse ponto facultativo. E já já a gente volta com as dicas de lazer para esse feriado. A gente já traz também dicas de cursos para quem trabalha na agricultura. E a segunda reportagem da série é sobre os atletas venezuelanos que tentam vencer no esporte aqui em Manaus. É um instante só, eu volto já já, não saia daí. E a segunda reportagem da série é sobre os atletas venezuelanos que tentam vencer no esporte aqui em Manaus. E a segunda reportagem da série é sobre os atletas venezuelanos que tentam vencer no esporte aqui em Manaus. E a segunda reportagem da série é sobre os atletas venezuelanos que tentam vencer no esporte aqui em Manaus. E a segunda reportagem da série é sobre os atletas venezuelanos que tentam vencer no esporte aqui em Manaus. E a segunda reportagem da série é sobre os atletas venezuelanos que tentam vencer no esporte aqui em Manaus. A CIDADE NO BRASIL